E aí meu povo! Outro vídeo para o canal aí. O outro gravei com papel de presente, não foi isso? Esse eu vou ensinar com adesivo. Então, vamos precisar de duas garrafas. Rolha duas. Você pode aproveitar da própria garrafa de vinho que vocês compram aí. Cola branca, que eu uso essa. Verniz. Estilete. Caneta. Tinta branca. Esse produto aqui eu vou passar na garrafa. Espera aí. Essa fita, né? Todo mundo tem aí. E tinta preta. O papel adesivo que a gente vai usar é esse aqui, ó. Eu comprei aqui no armarinho, ó. Eu não sei o nome, mas vou olhar aqui para passar para vocês aqui, ó. Pronto. A gente vai recortar essa flor aqui, ó. Essa. E essa aqui, ó. Tá vendo? A gente vai tirar essa flor aqui e colocar aqui. Vou mostrar para vocês aqui. Já recortei aqui. Tá vendo? Essa que eu mostrei. E essa daqui. No papel tá assim, ó. No papel tá assim, ó. Mas se você for colar na garrafa, vai ficar feio. Aí você vai tirar daqui e colocar aqui. Entendeu? Isso aqui. Duas borboletas. Para colocar no... Olha aí. Pronto. A garrafa já pintada. Agora eu vou mostrar a vocês, ó. Como eu fiz isso aqui, ó. Aqui e aqui, ó. A rua eu já pintei também. De preto. Pronto. Você vai pegar a fita. Essa fita aqui, ó. Colocar aqui. Né? Você vai colocar aqui. Já coloquei aqui. Eu vou pegar a caneta. Só isso aqui, ó. Eu faço sem precisar de caneta. Mas eu tô dando essa base aqui. A pessoa que é iniciante, né? Aí, melhor fazer com a caneta. Né? Quando fazer com a caneta, fica assim, ó. Você vai pegar o estilete. Você vai pegar o estilete, ó. E vai cortar onde você riscou com a caneta. Entenderam aí? Então, vamos lá. Super fácil. Só ter paciência que vai longe. Ó. Não vai. Tu vem. Pronto, ó, acho isso só. Vou puxar, ó, tá vendo aí qual ficou? Vou dar uma demonstração aqui a vocês, pegar uma garrafa aqui, vai chegar aqui, ó. Ó, tu vai pegar, ó, você pode passar a mão, ou senão você pode pegar um pano e fazer isso aqui, ó. Tá vendo? PVA, que aqui tá, tá sujo aqui. Aqui, ó, sempre vocês vêm, ó, de cima pra baixo, ó. Porque se você fizer assim, pode borrar, né, a tinta, borrar tudo. Aí você vem de cima pra baixo, ó. Sempre, ó, ó, de cima pra baixo. Ó, 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 ó. Prontinho aí. Tá vendo aí? Aí você vai fazer o mesmo processo aqui em cima, ó. Você vai colocar a fita e sempre, ó. Tá vendo? Agora vamos colar o adesivo. Tira aqui. Cuidado pra não rasgar. Ó. Chega aqui, assim, ó. Assim, pessoal. Quando eu recortei, você está vendo aqui, ó, que tem verde branco, ó. Esse João, ó. Mas como a garrafa é branca, não vai mostrar porque fica parecendo uma pintura. Hã? Vamos colar a outra. Essa sufro aqui, ó. Você vai botar a primeira aqui, assim, ó. Um pouco inclinada, ó. Um pouco inclinada. Um pouco inclinada. Aí esse daqui, vou tirar com cuidado para não rasgar, porque qualquer coisinha rasga. Aí esse daqui, vou tirar com cuidado para não rasgar. E esse gato, esse João só aparece quando eu estou gravando. Tem até uma amiga aí do YouTube, que disse que ia apresentar o João. Aqui, ó. O João, ó. Na tchau aí, ó. Ó, o João. Vai pegar. Pronto, ó. Ó. Fácil de fazer. Agora, toda a peça minha, como eu falei com vocês, eu costumo passar cola branca. Para ter uma proteção maior. Bota um pouquinho de água. Para dissolver um pouco. Não muita água, viu? Só um pouquinho mesmo. Estão esquecendo. Borboleta. Ó. würde possível. Ó. 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 O que eu costumo fazer, ó, isso aqui é passar em toda a... Pronto, pessoal, eu vou passar nas duas, deixar secar. Depois eu vou passar o verniz nela toda e volto para mostrar a vocês como ficou o meu trabalho. E não esqueça, se inscreva no canal, dê um joinha aí, ative o sininho para ficar ligado aí o vídeo que eu vou postar. E até o próximo vídeo. Pronto. Depois do verniz, ó, como ficou. Aparece a pintura, ó. Ao brilho. Vou botar aqui. Tá vendo? Pronto. Até o próximo vídeo aí, galera. Tchau, galera.